Nos olhos das mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a minha idade. Um retrato na sala, faz lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desenganos. Ai, eu daria tudo para poder voltar aos meus vinte anos, juro. Eu não quero falar com ninguém, eu preferir ir para casa dormir. Se eu vou conversar com alguém, quantas se vão repetir? Quando eu estou em paz com meu bem, ninguém por ele vem perguntar. Mas sabendo que andamos brigados, esses malvados querem me torturar. Se eu vou a uma festa sozinha, procurando esquecer o meu bem. Nunca falta uma engraçadinha, perguntando, ele hoje não vem. Já não chegam essas mágoas tão minhas, a chorar nossa separação. Ainda vem essas aves taninhas, beliscando o meu coração. Quando eu estava na flor da idade. Quando eu estava na flor da idade, sei que me tinhas amizade, sempre sorrias para mim. Sinto saudade daqueles beijos de outrora, zombas por eu ter perdido a mocidade. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer. Que não faz mal, se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho. Vem o desejo triste de voltar. Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira para me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora. Eu não seria esta mulher que chora. Eu não teria perdido você. Um belo dia. Uma vez rio que chora. Eu não fui pra mim Robinho, então... Eu não tenho também amor de mim. Eu não tenho demais amor de mim. O destino não quis o meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando os filhos Que dilaceram meu coração Não quero mais Não quero mais Amar a ninguém Não fui feliz O destino não quis o meu Primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando os filhos Que dilaceram meu coração Vai, segue o teu caminho Que eu seguirei o meu Se a saudade me apertar Morro de dor Mas não vou te procurar Vai, segue o teu caminho E eu seguirei o meu Se a saudade me apertar Morro de dor Mas não vou te procurar Morro de dor Morro de dor Morro de dor Mas não vou te procurar Vai, vai saudade Vai, vai saudade Vai depressa, por favor Não vou te procurar Não vou te procurar Não vou te procurar